Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer essa folha aqui, ó. Uma linda folha, folha de figo, viu? Então gente, ó, nós vamos precisar de folha, que é essa folha aqui, ó, folha de figo. Se eu precisar do molde, né, vou usar essa roda como molde. Ó gente, a gamela, quem não tem gamela, faz um montinho de areia, viu? Então, não precisa que eu vou pôr ela aqui. Tem, ó, são quatro folhas, viu, pra fazer aquela friteira ali. Aqui, ó, duas menor e as outras duas maiorzinhas. Então vamos pôr essas menor primeiro aqui, ó. Como vocês sabem, sempre que eu uso tecido, já cortei o tecido. Tem vídeo aqui no canal, aqui em cima, eu cortando o tecido, viu? Então gente, é assim que nós vamos fazer, ó. Põe uma em cima da outra aqui. Olha isso. Pra ficar assim. Eu já fiz a massa também, gente, é um, um por um, que é isso aqui, ó. Um litro é isso aqui, gente, é uma caixa de leite, ela dá um litro. Eu já marquei aqui, ó, tampei aqui, que eu não quero, né, divulgar a marca. Então é um litro. Já fiz a massa. Como todo mundo sabe, meu cimento é de secagem rápida. E como todo mundo já sabe, eu vou colocar a massa e volto com vocês. E como todo mundo sabe, eu vou colocar a massa, ó, e aí. E aí 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 Pronto, eu tô com esse pouquinho de cimento aqui, ó Como você sabe, aqui é o pano Que eu tinha cortado já Aí eu vou pôr ele no Fazer um mingauzinho de cimento aqui Pra você colocar, tá? Não colocar muito não Gente, quando você estiver estaiando a massa Não coloca pouca massa, gente Todo mundo tá reclamando aí que a peça dele ficou quebrando Talvez é porque a gente coloca muito pouca massa Porque quando a peça fica pesada Você vê, eu tô utilizando aqui um litro de cada A sua peça deve pesar aí mais ou menos dois quilos, dois quilos e pouquinho Senão você não vai gastar tudo um pouquinho E quando for pra espalhar também, gente, não? Não aperta a massa na folha Aí, só fiz um mingauzinho mesmo Só pra jogar ali Que a gente já joga o cimento por cima dela Agora a gente não vai colocar mais massa, né? Só mesmo o tecido Gente, dê um chuvão ali Aqui, ó Não precisa preocupar Só mesmo pra dar E o chãozinho aqui É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Não sei que alguma coisa errada é essa Eu dei um corte aqui, ó Cuidado pra ficar aqui E é, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Porque aqui, gente, esse cimento aqui, ó Já dá, gruda no tecido Já vira um concreto aqui Fique bem, viu? Não esquece de pôr nas pontas Onde cortou, põe cimento Pra poder Rejuntar as beiradas Pra não ficar parecendo que deu tecido Gente, por mais rápido a gente quer andar É difícil, viu? Se a gente não mostrar direitinho Ninguém sabe fazer Sabe fazer, mas não faz direito Tem que fazer direito, né? Agora, gente, aqui em cima Ó, eu tenho essa borrachinha Eu vou pôr aqui e fazer o pezinho dela Eu pus um arame dessa vez Também dá pra tirar Olha isso Gente, ainda é aquela massa Olha aqui, gente, o tanto de massa que ainda tem, ó De um litro de cada Vai só não deixar seco Aqui, gente, eu vou fazer tudo assim, ó Aqui é só alisar agora Vai pra vocês verem Vai ficar tudo direitinho, ó Sem colocar massa, viu? E fazendo o acabamento assim, ó Das beiradinhas Não esqueça dos acabamentos Que é o mais importante Se precisar, você joga mais cimento Mas faz o acabamento Igual eu tô fazendo Eu mudei esse pano um pouco Depois você põe no mingau de cimento Aí fica bem mais fácil Porque a gente fica tacando Naquela massa pesada Pra sua peça ficar muito pesada Então, gente, aqui, ó Vou fazer isso Aí depois se tiver tudo prontinho Quando tiver sequinha Vou tirar o arame Olha, pra você ver aqui Sai até que você é untando a gominha Ela sai até com a mão aí Não precisa do material Eu fiz um modelo diferente Aí pra vocês verem Que ela é de listrinha Mas não apareceu muito não Mas ficou um show Olha, gente, que linda que fica Nossa fruteira de folha de fígado Você vê que essa aqui, ó Tá na mão, tá saindo Fica esses pedacinhos assim Mas sai tudo Isso aqui agora A gente vai tirar com pacinha Aí, gente, eu vou tirar ela Esse aqui, o restinho Vou fazer aquele processo da água Eu quero voltar com ela Pintada pra vocês Rola Mistura com um pouquinho de cimento Ó, gente Só isso, viu Nem água que eu coloquei, ó Se precisar Se vocês quiserem Pode colocar um Pintada Tem que ficar uma massinha assim, ó Então, gente Pra fazer esse acabamento aqui, ó Se vocês quiserem ter uma peça bonita, gente Vocês tem que lapidar ela mesmo Tem que ficar muito bem feito Eu tenho que tirar a luva Porque esse trabalho aqui Não dá pra fazer com luva Ó, faz isso Toda a sua peça Fazer aquele acabamento bonito aqui, ó Que fica por causa do tecido, né Aí fica um espelhinho aqui Gente, tem que fazer isso E outro também aqui, ó Se tiver pontinho Vocês pegam a tesoura, ó E vai limpando ela toda assim Tirar aqui, ó Eu gosto que fica Só onde é que tá o tecido Aqui eu já limpei tudo Deixei só um pedacinho aqui Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço Aí, ó A gente vai fazendo isso aqui Na ponta dela Ainda mais que é uma peça aí Que você vai usar dentro de casa Que é uma friteira Então, ela tem que ser Muito bem acabada Muito bem feita mesmo Isso exige paciência Assim paciência eu tenho Pra fazer essas peças Porque eu amo fazer elas Aí eu tenho que ter paciência, né Então, quem tem paciência aí, gente Ó, fica um show, viu Muito bem acabadinha a sua peça Aí também tem essa cor Pra vocês verem Eu tenho essa cor aqui também Aí eu quis usar Isso aqui é o bronze, viu Tinta bronze Aí, essa aqui já tá com porcelanato Por isso que ela tá brilhosa Assim Aqui, aí, não vamos esperar secar bastante Porque eu não vou passar o porcelanato Essa aqui ainda não passei também, não Então, é isso, gente Espero que aí vocês gostou E quem gostou Deixe seu comentário Seu joinha E bye-bye Até o próximo vídeo Tchau